Terra De um pobre redentor Alá será que nos assegura Que esta vida toda sua Possa um dia terminar Em uma praia, um deserto Me faz até ficar esperto Com o que eu vá falar Lá vai, minha vida se governa Pelas pernas, pelos braços De um povo irmão Meu lar está mais para um ocaso Do que para um mero acaso Que me levou ao Brasil Meu pai, este sim que era o maestro Que de sobra ensina o resto A maneira Do cantar Quero sempre verdejar Com as plantas Com meu mar Num recanto Um lugar Minha língua Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar E a minha língua Que se serra Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar Terra Desse filho tão impuro E nada sabe do futuro Que se esvai Que se esvai em coração Meu sangue é feito Uma parafina Que dissolve Que dissolve com o calor De um simples seu olhar Estou para sempre Encerrado Como um submarino Sem um leme Sem motor E eu espero lá no fundo Desse seu mar Desse seu mar tão profundo Um dia me despertar Como um gigante desesperado Quase que escorraçado Em correntes vai levar Terra Lama indiscreta Que conhece toda minha festa E todo o meu pensar A minha língua que se encerra Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar A minha língua que se encerra Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar A minha língua que se encerra Minha língua se encerra Minha língua se encerra E se rende ao seu beijar Minha língua se encerra 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 Minha língua se encerra